Transformador da linha Vulcano Indy 4000, equipamento bifásico 220, 380 e 440 volts para eletrodo revestido em corrente alternada. Trabalha em 50 ou 60 ciclos. Solda em eletrodos E-6013, E-7018, E-8018, ferro fundido e inox. O Indy 4000 solda em eletrodos de até 4 milímetros. Robusto, com ventilação forçada, excelente ciclo de trabalho e baixa emissão de respingos. Equipamentos com mil dias de garantia. No painel da máquina temos ajuste da corrente e chave liga e desliga. Nas laterais, indicador da corrente, dos amperes e troca de voltagem. Vulcano Indy 4000, mais um produto com a qualidade Balmer. Dois Liliana Praga 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 Legenda Adriana Zanotto